Ela quer os envolvidos, ela quer dar pra bandido Ela quer um 5x7, ela quer um 5x5 Tá jogando na minha cara, então vou ter que levar Eu sei que eu tô preso aí no 5x7, se não dá nada pra nós, o resto nós está Pra região assalto pica, pra região assalto foda Pá valioso que urpa, valioso que nota a nossa tropa É o 5x7 de xoxoto da nossa tropa É o 5x7 de xoxoto, calma, calma E se ficar olhando demais, vai te enquadra e te rouba a nossa tropa É o 5x7 de xoxoto da nossa tropa Ai, quem que ele é? Bandido, ele é o rei dela, bandido, ele é o rei dela Vai passar o bico doidão na porta do grelinho dela Bandido, ele é o rei dela Bandido, ele é o rei dela Vai passar o bico doidão na porta do grelinho dela Nós vivemos na correria, só pausa o fluido luxo O que que ele é? Ai, quem que ele é? Baby de mix, deu o papo, te conto o segredinho Te pega, te come, ilude, tu vira com Tatin Te conto o segredinho, te conto o segredinho O bonde te come, ilude, tu vira com Tatin Te conto o segredinho, te conto o segredinho O bonde te come, ilude, tu vira com Tatin Nunca para não, só dá um tempinho Pra se esfriar a cabeça, nós é bandido E até pra ser sexo Ela quer os envolvidos, ela quer dar pra bandido Ela quer um 5x7, ela quer um 5x5 Tá jogando na minha cara, então vou ter que levar Eu sei que eu tô preso aí no 5x7, isso dá nada pra nós, não Só o resto nós faz A parede é um assalto pique, a parede é um assalto foda Pá valioso que uro, pá valioso que nota Nossa tropa, é o 5x7 de xoxoto da nossa tropa Eu sei que o 7x7 de xoxoto, calma, calma E se ficar olhando demais, faixa em quadra e te rouba a nossa tropa Eu sei que o 7x7 de xoxoto da nossa tropa Bandido, ele é o rei dela, bandido, ele é o rei dela Vai passar o bico doidão na porta do grelinho dela Bandido, ele é o rei dela, bandido, ele é o rei dela Vai passar o bico doidão na porta do grelinho dela Bandido na correria, só pausa o fluido, o luxo Que que ele é? Ai, que que ele é? Baby de mix, deu o papo, te conto o segredinho Te pega, te come, ilude, tu vira contatinho Te conto o segredinho, te conto o segredinho Ah, 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 ah Caral Funk, pra mim você é o mais pica danado Mato!